Pro próximo episódio Não, não, vou mostrar agora, rapaziada, não é o mesmo? É isso mesmo, ó Zé.ponto.da.mjajo Tipo, ó o tanto de capa que eu dei nesse moleque Mano, é esse mesmo, né rapaziada? Que eu acabei de matar na live Esse daqui é o vídeo que eu tava jogando solo vs squad, a tarde Cara, o cara morreu pra mim duas vezes, mano Eu tenho certeza que era esse moleque, o mesmo nick Não é Zé da manga, é Zé da Mj Sei lá o que era, um nick bem doidão assim também É ele? É o mesmo? É ele sim, mano Depois eu vou dar uma olhada na live Foi esse mesmo? É, foi ele mesmo, rapaziada Cara, o cara morreu pra mim no squad, morreu pra mim no solo Tade, não tem sorte Só que ele não vai ver que é o mesmo, né Porque eu troquei o banner Mini use é muito quebrado, irmão Tem nem como você trocar com ela no início do jogo Isso aqui não deita rápido não, pra você ver Eu tenho que treinar mais isso pra fazer com mais velocidade Rapaz, o cara veio doido pra me matar, viu Arr, barbaridade Morri Que susto que você me deu Mano, o cara tá aqui em cima ainda, véi E eu quero que continue assim Me arrucar aí sem querer, mano O cara tá uma bala aí Meu amigo Ah, não Cadê o meu brother? Viado, que botecão, mano Pelo amor de Deus, véi Que isso O cara fica em cima da casa Ele não sai de jeito maneiro, doido Nossa senhora Trocando tiro com todo mundo lá, mano Ô, detesto quem joga desse jeito Papo resto Tem nada a ver comigo Não é obrigado a jogar do jeito que eu gosto Eu também não sou obrigado a gostar do jeito que os outros jogam também, mano Entendeu? Ah, você tá reclamando Vai jogar no seu celular E ele joga no dele Mas eu não sou obrigado a gostar também, maluco Tá ligado, truta? Os caras caem na casa E ficam igual um boteco lá dando tiro Maluco, minha bunda tá grudando na cadeira Tava sem loot Detalha seu estilo Tá ligado, tá ligado? Ahem. Ahem. Oxi, oxi, oxi. Vai daí, loucão. Agora pronto. Que bagunça, mano. Mob André. Essa rapaziada tá meio doida hoje. Rushando no Freitones. Uhum. Esse cara vem com tanta... Ah, você é o amigo? Nossa, você perdeu de tomar uma paulada agora, irmão. Você perdeu de tomar uma muito botante. Muito botante. Uhum. Vinizada voltou aqui pra me matar de novo, irmão. Não cansa, eles não cansam, chat. A iris é forte, hein, brother. Meu Deus, que isso. Vou jogar mais com ela, rapaziada. Vocês gostaram de ver o Freitones jogando de iris hoje? Eu poderia fazer mais isso, né, chat? De migrar os personagens... Rapaziada, vocês já sabem. Só faço amizade com um, mano. Os dois vão ter que brigar aí pra ver quem vai jogar com Freitones. Calma, cuidado comigo. Olha, eles puxando a arma, eles puxando a arma. Bateu o soco. Esse daí é digno, ele é digno. Ele quer x1, ó. Ele quer x1, vambora. Começou. Correu. Oxi, o cara correu. Meteu o pé, galera. Fupi, fupi nada, Enzo. Você é louco, é? Ah, cadê o outro cara? O Wolf, ele vai voltar renegado. Ele tá ali, ele tá na caixa principal. Esse cara nem tá na live. Eu vou matar ele, velho. Se ele não ouviu eu falando que era pra tirar x1, ele não tá na live, não, rapaziada. E se não tá na live, eu passo... Ó, biel, biel. Ó, agora vocês vão bater soco e tirar x1, hein? Agora o biel sabe, o biel sabe muito, vai. X1 dos inscritos. Começou, começou. Eita peste. Esse daqui tá emocionante. Cancelar o Ofra. Opa, biel tentou dar um satis, acabou não conectando. O Ofra tá passando pela esquerda, pulou botando de mini use. Biel botou de mini use e matou o mob maluco? Mob maluco o nome dele? Mob maluco é um jogador digno, né, rapaziada? Tipo... Ele bate soco, ele não mata na crocodilagem, entendeu? Eu... Gostei desse moleque, mano. Ele é nota 10 pra mim. Entra aqui, entra aqui, Bel. Entra aqui, ó. Eu quero fazer um experimento. Entra aqui, Boteco. Eu não vou te matar na íris, não. Ahem. Aonde vem essa granada aí, doido? Entra aqui, Boteco. Eu não vou te matar na íris, não. Ahem. Aonde vem essa granada aí, doido? Quer outra? Fé... Vou descer pra pochinal, que save fechou onde? Rapaz, essa save vai fechar lá no Morro de Mars, eu acho, hein, chat Vou mandar uma combinação top pra vocês Qual personagem, tipo, vamos focar no principal, né? Que é a habilidade ativa, que a gente só pode usar uma Que geralmente é a que mais faz diferença ali na gameplay E qual que vocês gostariam de ver eu utilizando? Fora as que eu já uso direto Tatsuya, Santino também eu usei bastante um tempo Mas pode ser que eu volte a usar, né? Faz tempo que eu não usei ela A 1, 2, 4 eu já usei bastante A Camille não tem muita diferença, é mais pra regeneração Kenta, e o Kenta? A Loki? Ah, a Loki é sem graça Tem que ser uma habilidade de mecânica, chat Tipo, que você use como, né? Igual o Tatsuya, a Iris Que você precisa jogar bem pra usar Ô, o Kenta é brabo, hein, mano? CR7 também é muito forte, tipo, você rusha no cara Ativa a bolha Ativa a bolha e depois pula botando, entendeu? Ele vai parar pra atirar em você e você vai pular e pegar ele parado É muito vantajoso Estreifar na bolha também, é muito roubado CR7 dá pra usar de umas formas bem Tops Ô, Bial, fica embaixo da... Fica na escada aí, chamando a atenção dele, irmão Só não sobe, tá ligado? Fica na escada, roubando a atenção dele que eu vou flanquear O Romero faz o quê? Ah, o Romero é o do drone Ele vai descer, eu acho É o Bial ali? Você morreu, irmão Você vai morrer pro meu parceiro Sorte que o meu parceiro é ruim de mira Caralho, Bial, você pegou o cara parado de costa pra você, irmão E não matou ele Isso daí é vergonha da profissão, velho Morri, velho Vai se ferrar, mano Quase que eu morro pra esse miserável Cara de Baobau Me deu um Satis cagado Um Satis mais cagado que ele já deu na vida dele Skyler? Pô, Skyler é maneiro Faz tempo que eu não uso ele, hein Skyler é uma boa ideia Só que ele tá meio inútil, né, ultimamente Mas dá pra gente brincar Cara, cadê meu capacete? Eu não peguei, mano Vou ter que pegar o do cara aqui Calma aí Oh, meu Deus do céu Tá tudo trancado Cadê o do jipe? O do jipe tá fugindo aqui, ó Botou um portal, ele Você devia ter usado a seringa antes Ele tentou pegar a cover primeiro E, Biel, você tá com que arma? SMG, irmão? Vou precisar de umas munições de SMG, hein, brother Você tem aí? Se tiver, já dropa pro Freitonis Ah, você tá igual eu Que bonitinho Obrigado, obrigado Já pego, já Cinco vivos Rapaziada, o que que eu falei da safe? Fala se eu já não tô apto a ser um capitão De um time de LBFF, tá ligado? Mano, eu falei a safe vai fechar no mode Mars Electric Oh, meu ping, mané Mayday, mayday Mayday Troquei de Wi-Fi Ah, Biel Você é muito brabo, mano Meu chat falou pra eu tentar te matar no gás, tá ligado? Com a net lagada Mas eu falei, eu não vou fazer isso Porque o Biel é meu parceiro, mano Ele faz a boa Esse moleque é cria Você é cria, brother Aí, rapaziada Tá vendo? Se eu tento matar ele com a net 99 E ele morre de verdade Um parceiro brabo desse Não, Biel Não é não, parceiro Devolveu ele, fi Cara Cara, esse cara joga bem, hein, velho Mas eu vou fazer um entretenimento com ele Será que eu consigo? Dá um untap assim, ó Eita, peste Foi longe, hein Como é que bota essa bomba aqui, velho? Bota Vai tomando Vai tomando Da torreta Você estourou minha torreta, vagabundo Você vai tomar tapa também Agora eu fiquei bravo, mano Calma, calma Caralho, viado O cara estourou meu peito, mané Bizão, velho Miserável, doido Colete, ficou só um desenho Eu não sabia que a torreta explodia Vagabundo ordinário, mané Live do top 2? Que isso, pô? Pô, como é que aquele cara não morreu? Var Chama no Var Deixa eu chamar no Var Eu não entendi como ele Tomou um tapa lá forte, tá? Lá no começo Freitas lives Eu não sei se ele tava de Forte, tá? No começo Com os personagens lá, mano Devia tá, né? Luqueta, ó Dei 258 de dano Luqueta, será? Deve ser, né? Luqueta e Dá um tapa assim, ó Tá Com a 1, 2, 4 Lá na PQP Vai tá suave Viado, olha meu colete Viado, olha isso, mano Vê se tem quantos são Uma parada dessa Ó o jeito que esses caras jogam, mané Cê é louco, irmão Eu tô brincando Viado, eu tô pela resenha Eu tô pelo entretenimento Falei, vou dar one tap No cara de carapina Ó o moleque Dá na vida Parece que é o primeiro buia Que esse doido vai dar Na história dele E por que eu não perdi escudo? Olha isso Ah, esse é o escudo da Sônia, né? Pode crer Ó isso, mané Barece Barece 6 KGS Sei lá que diabé é isso Inimigo do entreteras, pô Vamos ver Ah, nem mostrou a habilidade dele O cara é hack, pô Não mostra É aquele hack que não deixa telar, entendeu? É hack é foda Cê é doido? Fiquei até triste Mas, rapaziada Vou jogar mais uma hoje não, tá? Mano, como eu falei pra vocês Amanhã eu vou acordar 8 horas da manhã Pra fazer a livezinha do Mundial Fechou? Então eu vou encerrar hoje Um pouco mais cedo Entendeu? Espero que vocês tenham gostado Da live aí, mano Foi resenha de...